O plano do governo Temer para colocar o Brasil na rota do crescimento sustentável, não só saindo dessa recessão, mas voltando a crescer e crescer cada vez a taxas maiores, é um plano que, em primeiro lugar, consta do ajuste fiscal. A PEC do teto dos gastos, já aprovada pelo Congresso, já promulgada, portanto, já é uma importante vitória. A PEC da Previdência, já apresentada ao Congresso, portanto, agora nós entramos nas chamadas medidas microeconômicas, como tornar o país mais eficiente, mais produtivo, com maior disponibilidade de crédito. Então, tem diversos grupos de medida. Por exemplo, medidas tributárias, uma delas, visando facilitar e possibilitar que companhias que tenham prejuízo, companhias que tenham dívidas fiscais e que não possam tomar crédito, investir e crescer, porque não tem a quitação da receita, possam fazê-lo. Então, foi criada uma série de medidas viabilizando essas empresas poder quitar as suas dívidas tributárias, aproveitando os seus prejuízos e voltar a investir e crescer. A mesma coisa para pessoas físicas que tenham problemas tributários. Resolver as suas questões com a receita e voltar de novo a trabalhar, consumir com tranquilidade. medidas de desburocratização, uma série de medidas visando o quê? Fazer com que as pessoas possam ter uma vida mais produtiva, na medida que não percam tanto tempo com procedimentos burocráticos, de licenças, de problemas, de toda a ordem. E as empresas também, isto é, por exemplo, registro de empresa, hoje é uma dificuldade, vai no cartório, vai na junta comercial. Centralização nacional disso, eletrônica, por exemplo. Resumo, uma série substancial de medidas fazendo com que o custo de produzir no Brasil seja mais baixo, a vida das pessoas possa cada vez ser mais simplificada. Existem medidas também, por exemplo, em relação ao uso do cartão de crédito, fazendo com que, em última análise, o custo financeiro para essas pessoas que usam o cartão de crédito seja menor. Isto é muito importante e facilita também o consumo. Medidas também que façam com que o custo do crédito para as empresas, por exemplo, possa diminuir também. Tipo, por exemplo, facilitação e viabilização de garantias duplicatas, por exemplo, que hoje, muitas vezes, têm dificuldade de serem apresentadas como garantias para o banco, vão ser registradas nacionalmente por um portal único que permita que isso ofereça garantia para os credores, etc., e custo de crédito menor para as empresas. Também na área do comércio exterior, visando simplificar e desburocratizar o processo para que se possa exportar com maior eficiência, com menor custo e também que os bens e serviços importados possam chegar com preço menor para as empresas e para os consumidores. Em resumo, é o segundo grande passo agora, na medida em que foi aprovada a PEC e a reforma da Previdência que já foi apresentada. Agora, nós já estamos trabalhando no que nós chamamos de como o país vai ser mais produtivo. A hora de cada trabalhador vai produzir mais com o mesmo esforço. Quer dizer, deixarmos de perder tanto tempo as pessoas e as empresas com coisas improdutivas por burocracia, por dificuldade. Nós vamos facilitar a vida dos brasileiros, baratear o custo, diminuir o custo de produzir no Brasil e, portanto, gerar mais riqueza para todos os brasileiros. Só para finalizar, os índices de questões que mostraram, os brasileiros estão um pouco preciosos no futuro, muita gente desanimada. O Brasil tem jeito nisso? O que está faltando para o Brasil voltar a ter esse incentivo, como os empresários produziam, as pessoas saíram mais motivadas para comprar, mas o que está faltando? Qual é esse tempero que falta? Eu acho que o Brasil enfrentou uma recessão muito grande. Está no final dela, mas é uma recessão muito grande, muito longa e muito intensa. É normal que todos estejam preocupados. O que vai resolver isso, na realidade, é no momento em que o país voltar a crescer a partir dos próximos meses e próximos trimestres. Aí, sim, os brasileiros vão começar a acreditar de novo no futuro, porque vão ver a criação de empregos, vão ver a inflação caindo, controlada, vão ver o país voltar a crescer. Eles vão sentir que a vida de todos já começa a melhorar. É normal que todos passem a ficar mais otimistas e esperançosos no futuro. O Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito, certamente. Estamos chegando lá.